O que queremos fazer neste vídeo é comparar frações com denominadores diferentes. Por exemplo, 2 quartos e queremos comparar isto com 5 dozeavos. Queremos tentar perceber qual destas frações é que representa um número maior. Talvez seja o 5 dozeavos que seja maior, talvez seja o 2 quartos que seja maior, ou talvez sejam iguais. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem responder a esta pergunta. Qual destas frações é que representa um número maior? Muito bem, há várias formas de pensarmos nisto, mas o que nós vamos fazer é tentar pegar numa destas frações e reescrevê-la, de forma a ficarmos com duas frações com o mesmo denominador. Então, a pergunta que nós podemos fazer é a seguinte. Será que nós conseguimos encontrar uma fração equivalente a 2 quartos que tenha no denominador 1 doze? Ou seja, será que nós conseguimos encontrar alguma coisa para colocar no numerador, de forma que a fração 2 quartos e esta aqui sejam equivalentes? No fundo, representem o mesmo número. Se conseguirmos fazer isso, vai ser mais fácil comparar esta fração com esta. Então, reparem, nós para passarmos de 4 para 12, nós aqui estávamos a partir a unidade em 4 partes. Aqui estamos a partir em 12 partes. Estamos a partir em 3 vezes mais partes. Ou seja, para passarmos daqui para aqui, estamos a partir em 3 vezes mais partes. Então, aqui no numerador, também devemos colocar 3 vezes o número que estava aqui. Aqui também devemos colocar 3 vezes o número que está aqui no numerador. Então, se aqui está 2, aqui devemos pôr 6. 6 dozeavos é a mesma coisa, é uma fração equivalente a 2 quartos. Se nós multiplicarmos o numerador e o denominador pelo mesmo número, neste caso 3, vamos obter uma fração equivalente, uma fração que representa o mesmo número. Outra forma de pensar nisso é pensar que 2 é metade 4 e 6 é metade 12. Portanto, mantém-se aqui esta razão. Estas duas frações são equivalentes, representam o mesmo número. Então, agora vamos tentar comparar 6 dozeavos com 5 dozeavos. Agora é claro que 6 dozeavos é maior do que 5 dozeavos. Porque aqui eu divido a unidade em 12 partes iguais e depois considero 6 dessas partes. Aqui, divido também a unidade em 12 partes iguais e considero só 5 dessas partes. Então, nós podemos dizer que 6 dozeavos é maior do que 5 dozeavos. Reparem que este sinal aqui representa maior do que. E aqui, esta parte, esta parte mais aberta, deve estar sempre virada para o número maior. Então, 6 dozeavos é claramente maior do que 5 dozeavos. Isso quer dizer que 2 quartos, que é a mesma coisa que 6 dozeavos, também vai ser maior do que 5 dozeavos. E já temos a nossa relação. 5 dozeavos é um número mais pequeno do que 2 quartos. Muito bem, vamos fazer um exemplo diferente. Vamos comparar 3 quintos com 2 terços. Mais uma vez, se quiserem, parem aqui o vídeo e tentem perceber qual destas frações é que representa um número maior. Será que é 3 quintos ou 2 terços? E eu dou-vos uma sugestão. Talvez uma boa solução seja reduzir isto aqui ao mesmo denominador. Transformar cada uma destas frações numa outra fração que tenha o mesmo denominador. Então, vamos tentar encontrar aqui um denominador comum. Reparem que 3 não é um múltiplo de 5, nem 5 é um múltiplo de 3. O que nós temos de procurar é um número que seja divisível tanto por 3 como por 5. E assim, um número que me vem logo à cabeça é 15. 15 pode ser dividido por 3 e também pode ser dividido por 5. Então, nós vamos tentar reescrever esta primeira fração aqui, o 3 quintos como qualquer coisa sobre 15. E depois, vamos também fazer o mesmo com esta fração. Vamos tentar escrever qualquer coisa sobre 15. Então, para passarmos de 5 para 15, vamos multiplicar por 3. Por isso, também temos de multiplicar o numerador por 3. Temos de multiplicar o denominador e o numerador pela mesma quantidade para obtermos frações equivalentes. Então, 3 vezes 3 dá 9. 3 quintos ou 9 quinzeavos é exatamente a mesma coisa. São frações equivalentes, representam o mesmo número. Aqui, neste caso, para passarmos de 3 para 15, multiplicamos por 5. O que quer dizer que nós também temos de multiplicar o 2 por 5. Então, 2 vezes 5 dá 10. Ficamos com 10 quinzeavos. 2 terços é uma fração equivalente a 10 quinzeavos. Representam o mesmo número. São o mesmo número. E agora, já podemos comparar. Já é fácil comparar estas duas frações. Porque aqui, tínhamos uma unidade e dividimos essa unidade em 15 partes iguais. E considerámos 9 dessas partes. Aqui, tínhamos a mesma unidade, dividimos em 15 partes iguais, mas depois consideramos 10 dessas partes. Então, aqui, temos mais partes do que aqui. Aqui, este número, 10 quinzeavos, é maior do que 9 quinzeavos. E agora, como 3 quintos é a mesma coisa que 9 quinzeavos e 2 terços é a mesma coisa que 10 quinzeavos, quer dizer que 3 quintos também é menor que 2 terços. Reparem, colocamos a parte mais aberta aqui deste sinal virada para o número maior. 3 quintos é menor do que 2 terços.